Oi gente, Magazine já está no ar, 11 horas em ponto, bom dia pra você de casa, bom dia Nath. Bom dia, Ludi, bom dia pra você, aumenta o volume da TV, fica com a gente, muita coisa boa nessa quarta-feira de cinzas pra você que está aí ainda curtindo essa manhã de feriado, né? Isso, carnaval acabou, mas o Magazine está só começando e dá uma olhadinha no que a gente preparou pro programa dessa quarta, roda aí. Vamos fazer um giro mostrando as festas carnavalescas da terça-feira gorda de carnaval. Hoje inicia a quaresma e na cozinha vamos preparar uma farofa deliciosa de piracu com banana, que pode ser servida tanto no café da manhã, lanche, almoço e jantar. E mais, no mundo dos famosos, você vai ver que Ivete Sangalo aparece pela primeira vez em público, após o parto. Então fica com a gente, porque tem muita coisa legal, inclusive tem prêmios do meu tambaqui pra você, então já vai ligando, 21 23 10 20 é o telefone. Lembrando que você também pode participar conosco pelas nossas redes sociais, então vai interagindo que a gente adora, viu? Vamos começar então o programa já com as notícias do dia. Ludi. Olha, hoje, quarta-feira, o ProUni divulga o resultado com a lista de aprovados. Os selecionados vão precisar comprovar informações pessoais, a partir de amanhã do dia 15 até o dia 23 de fevereiro. E essa comprovação deve ser feita direto na universidade onde você quer estudar, onde você fez ali a sua reserva. Você precisa fazer essa comprovação de informações para garantir a sua vaga. O programa oferece mais de 200 mil bolsas de estudos, parciais e integrais, em 2.976 instituições de ensino particulares. E olha só, vai ter uma divulgação de uma segunda lista de aprovados no dia 2 de março. Então, caso o candidato não seja aprovado novamente, aí ele vai poder se manifestar mais uma vez, manifestar o interesse em participar da lista de espera entre os dias 16 e 19 de março. Tudo isso, todas essas informações você tem no site do ProUni. Então, se você solicitou ali, né, uma vaga, você fica sempre acompanhando as informações que são postadas, que são publicadas no site, para que você não perca nenhum prazo e que você consiga a sua bolsa. O site é siteprouni.mec.gov.br. E, gente, sábado, dia 17 de fevereiro, é a grande final do Peladão na Arena da Amazônia, às 14 horas. E olha só, a entrada é uma bola dente de leite. Cadê a bola? Vamos mostrar a bola para quem não sabe o que é uma bola dente de leite. É uma bola que você encontra com muita facilidade. É uma bola de plástico. Pode jogar aqui. Eu não sou a melhor no futebol nem no vôlei, mas joga que eu vou tentar pegar. Ai, ai, ai. Devagar. Olha, opa, peguei. Essa daqui, olha. Bola dente de leite. Ela custa no máximo, gente, 5 reais. E você encontra no comércio próximo à sua casa, supermercado, loja de brinquedo. Então, é muito fácil de você encontrar. E é ela que você precisa para garantir a sua entrada lá na final, tá certo? Então, reúne na família, vizinhos, amigos e vamos torcer juntos no maior campeonato de peladas do mundo. Pega a bola de volta. Eita, sou péssima. Vamos continuar, então, com as notícias do dia nessa quarta-feira de cinzas. Só que agora, direto do estúdio do Alô Amazonas com o Wilson Lima. Bom dia, Wilson. Conta pra gente como é que foi aí esse saldo pós-carnaval. Olá, Lúdia. Bom dia, bom dia também para os seus telespectadores. A polícia prendeu três homens, inclusive dois irmãos e um com mandado de prisão em aberto, porque eles assaltaram vítimas na estrada do Puraco Equara. O que eles fizeram? Eles colocaram pedaços de árvore na rua para bloquear a pista. E aí, no momento em que essas vítimas pararam, eles abordaram e fizeram esse assalto. São ele, Diego Belém Pacheco, de 22 anos, Matheus Belém Pacheco, de 20 anos. Esses são irmãos. E o primo, Gileno da Silva e Silva, de 19 anos. Esse daí que tem o mandado de prisão em aberto. E eles usaram esses facões que apareceram aí, olha, esses dois facões e uma faca para fazer essa abordagem aí e levar dinheiro, bolsas e celulares das vítimas. A polícia foi acionada e conseguiu prendê-los em aproximadamente 40 minutos depois que esse fato aconteceu. O caso está registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia. E ontem à tarde, já no final da tarde, o Grupo Marte da Polícia Militar foi acionado para desativar um suposto artefato explosivo lá na frente do 2º Distrito Integrado de Polícia, que fica no bairro Colônia Antônio Aleixo. A área foi interditada, mas não houve tantos transtornos, né? Porque ontem era carnaval, poucas pessoas estavam nas ruas, né? Então não interferiu no trânsito, não houve maiores dificuldades. Mas o susto lá da comunidade com uma situação como essa e quanta audácia, né? Alguém jogar um artefato explosivo ou algo que se assemelha a um artefato explosivo na frente da delegacia. O material foi detonado e está sendo levado para a perícia para avaliar se de fato era um artefato explosivo ou não. Há câmeras de vigilância naquela área e o pessoal já está em poder dessas imagens para saber quem colocou esse artefato e qual era a intenção de colocá-lo aí. E ainda há pouco, Ludmila, a nossa equipe de reportagem foi agredida no bairro Alvorada. Nossa equipe de reportagem estava cobrindo um acidente de trânsito que foi provocado por uma mulher aparentemente sob efeito de bebida alcoólica. Uma das pessoas que estava bebendo com ela numa residência, saiu da residência e partiu para cima da nossa equipe de reportagem inclusive com uma perna manca. agrediu nosso repórter cinematográfico Antônio Domingos, nosso repórter Mário César e destruiu, destruiu a nossa câmera. O caso já está registrado na delegacia. Nesse momento, por exemplo, a nossa equipe está na delegacia, já entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública e a gente está tentando resgatar as imagens para mostrar aqui a cara desse cidadão. Inclusive, a polícia já foi na casa dele, ele fugiu. E é um absurdo, o negócio desse não pode acontecer. Nossa equipe de reportagem está lá, está trabalhando, está fazendo o seu papel enquanto formador de opinião, enquanto mecanismo social importantíssimo e aí alguém, sei lá, achando que a imprensa estava lá para prejudicar a amiga dele ou sei lá por que motivo, parte para cima da nossa equipe de reportagem. A gente está resgatando essas imagens porque o nosso cinegrafista conta que filmou até o momento em que ele começou, que ele partiu para cima da nossa equipe de reportagem com um pedaço de perna manca. A gente está tentando resgatar aqui essas imagens, já já a gente mostra no Alô Amazonas. Um grande absurdo mesmo, a equipe estava lá trabalhando, levando a informação para quem está em casa. Então daqui a pouquinho mais detalhes, logo depois do Magazine com a Alô Amazonas. Obrigada, viu Wilson? Até já ao meio-dia. Até já. Gente, seguinte, amanhã começa aí o ano letivo da criançada, mas se você ainda está preocupado com a lista de material, está faltando algum item, a dica agora é variedade com economia. A dica é o quê? Variedades Salmo 91. Então confere agora um pouco das promoções que você encontra por lá. A Campa Volta às Aulas da Salmo 91 já tocou. A maior variedade e a lista de material completa. Compre sim o que o papai e a mamãe podem pagar. Siga os passos da economia e parcele suas compras em até 5 vezes sem juros. Papel A4, 500 folhas, apenas R$ 13,49. Lápis com borracha Turma do Salminho, só R$ 2,99 a dúzia. Aproveite os descontos a partir de 10% para toda a linha de mochilas escolares. Variedade Salmo 91. Aqui tem muito mais. Isso aí. Se ainda está faltando algum item da lista de material escolar do seu filho, não se preocupa. Corre na Variedade Salmo 91, que você encontra tudo com um precinho maravilhoso para você. E o melhor, acima de R$ 300, você consegue parcelar essa compra em 5 vezes sem juros. E também, né, você tem a promoção que a gente viu aqui que é bem legal. 10% de desconto, a partir de 10% de desconto na compra das mochilas escolares. Então, muitas promoções para você. Não perde tempo. Variedade Salmo 91. Tem lojas aí muito amplas, confortáveis, bem iluminadas. Aquela loja que você gosta de estar ali fazendo as suas compras, dá gosto, sabe? Então, passe. Tem 8 lojas, com certeza tem uma pertinho da sua casa. Aproveita essa oportunidade. Não perde tempo, viu? Tá certo? Variedade Salmo 91. Lá tem tudo o que você precisa para o seu filho. Lá tem muito mais para você. E, gente, o Magazine dessa quarta-feira de cinza está só começando. Tem uma receita, olha, que eu vou contar para vocês. Deliciosa, daquelas que a gente, sabe, ama e super prática de preparar. Mas é daqui a pouquinho, porque antes tem muito mais informação sobre carnaval, tem brincadeira. Tá só começando o programa, né, Nath? É isso mesmo. E agora chegou o momento de a gente falar de alegria. Bora falar de carnaval, gente? Ontem, os papais e a criançada colocaram suas fantasias e foram brincar carnaval no baile infantil do Hotel Tropical. Vocês já sabem, né? É uma festa para toda a família e a gente acompanha agora como é que foi essa diversão. Roda aí. O ritmo era de folia. No salão do Tropical Hotel, a Minnie e a Branca de Neve se divertiram à vontade. A Valentina estava de Bebê Maravilha. Foi a primeira vez em um baile de carnaval. Estou adorando, bem infantil, todas as músicas de quando a gente era criança. Todas as músicas que tocam são para as crianças, o pai realmente é já criançada. Aqui os pais também entraram na festa. Rosênia até se fantasiou para agradar o pequeno João Pedro, de 5 anos. Às vezes a criança está um pouquinho tímida e aí a gente já integra a família toda, vem todo mundo fantasiado. E ele está ainda meio tímido, mas já está se soltando. Elizabeth, de 6 anos, veio de Minnie e se perguntar do que ela mais gostou no baile infantil. Doce. Além do doce, a criançada usou e abusou também dos brinquedos. Era uma diversão só. É muito importante participar, levar as crianças para brincar. E também elas têm o dia delas de carnaval também para se divertirem, né? Segundo a organização, cerca de mil pessoas estiveram presentes na 22ª edição do Baile Infantil, que nesse ano ganhou o tema Tropical na Floresta Encantada. O presidente da TV Acrítica ganhou o prêmio de padrinho do baile e dedicou a todos os desenvolvidos. Quando eu acho que nós temos que agradecer a eles por estarem nos promovendo, uma festa tão maravilhosa, para curtir com nossos filhos com segurança. Eu só estava aqui, na verdade, representando todos os membros da Rede Caldeiraro, que trabalharam mais uma vez nesse carnaval, empenhados nos quatro cantos da cidade. Então, fico muito feliz e divido ele com todos vocês, meus colegas de trabalho. O concurso de fantasia foi o ponto alto da festa. E olha que as crianças e os pais capricharam. Muitos pais vieram vestidos também junto com os filhos, o que é muito legal. Houve uma diminuição muito grande dos bairros de carnaval da cidade. Isso fez com que os pais acabem se divertindo nesse. Por isso que eu também pensei na escola de samba. O que eu pensei, eu digo bem, a escola de samba remete aos pais, os carnavais e tudo, então nada como também alegrar os pais, né? Ai, que bacana, né, gente? Olha, essa nova geração já mostra aí o quanto gosta dessa folia, né? Bom demais. E por falar em gerações, tem gente que sente falta daquele carnaval à moda antiga, com aquelas marchinhas bem tradicionais. Nesse ano, os foliões mataram a saudade do carnaval vintage, que aconteceu ontem na quadra da Aparecida. Roda aí pra gente ver. Glíteres, fantasias e glamour. Mas o que chama a atenção mesmo são os foliões que se rendem ao tempo áureo das marchinhas. Aqui o carnaval das décadas de 50, 60 e 70 é relembrado com muita nostalgia. A iniciativa é justamente essa, resgatar as marchinhas que faziam sucesso nos bailinhos da cidade. Esta veterana, apaixonada pela festa, aproveitou e reuniu as amigas para matar a saudade através da primeira edição do carnaval vintage. Eu acho maravilhoso, né? Porque há muito tempo que a gente participa de uma festa legal assim, né? Então, tô adorando tudo isso. Quem embalou a festa foi Karine Aguiar. A cantora relembrou canções que marcaram a vida dos foliões. A iniciativa surgiu a pedidos dos próprios brincantes que queriam reviver esse momento. Justamente pra dar mais uma opção na programação oficial do carnaval de Manaus, para as famílias, né? Curtirem o carnaval juntas, pra quem tem saudade de ouvir essas músicas, esses frevos, esses sambas, né? Este dentista deixou a profissão de lado por uma noite para se transformar em tirolês. Olha só a animação! E não é que o samba e o frevo levantaram o astral dessa turma? Eu acho que Manaus precisava disso. Manaus perdeu esse foco. Os antigos carnavais que existiam no Rio Negro, no Ideal, na União Esportiva, não existem mais. Oportunidade para os pais ensinarem as canções antigas para os filhos. Este professor trouxe o pequeno Vitor, de 5 anos, para conhecer as clássicas marchinhas de carnaval. Eu acho que é um aprendizado, né? É resgatar a família também, que eu trouxe minha mãe, né? As minhas tias vieram também. Aí ele começa a aprender o gostinho, né? De convivência em família e também curtir um pouco do que é o carnaval. O pedido é unânime. Não deixar as marchinhas consagradas desaparecerem. E se depender dessa turma animada, ano que vem, tem mais. O as de marchinha antiga e tá muito bem, a brincadeira tá boa. E nós estamos felizes por isso. Ai, gente, bom demais. Olha, eu adoro essas marchinhas tradicionais. E realmente, a gente não pode deixar morrer essa tradição, né? Porque é tão legal, é uma hora que a gente fica ali animada. Eu, por exemplo, no carnaval, é a parte que eu mais gosto, de reviver aí esses momentos. Muito bom. E olha, ainda falando de tradição do carnaval, a banda do Galo de Manaus levou cerca de 100 mil foliões ao sambódromo. Essa é a 14ª edição da festa. E, gente, entrou pela madrugada. Imagina só. Vamos dar uma olhada? Roda aí. O ritmo por aqui é nordestino. O frevo animou os foliões. José é pernambucano e mostra como se dança, caracterizado dos pés à cabeça. É matando a saudade. Muita, muito bom. Muito bom mesmo. Nos palcos, as atrações agitavam os foliões. Também não faltou o trio elétrico. Cerca de 100 mil pessoas compareceram à 14ª edição da Banda do Galo, aqui no sambódromo de Manaus, que homenageou o cantor-compositor pernambucano, Reginaldo Rossi. Ele, durante muitos anos, levou a cultura de Pernambuco para todo o Brasil. Então, todos os anos, a gente homenageia com a figura de Lúcio de Pernambuco. Preparado! Preparado! Vamos correr! O Galo de Manaus é sempre muito bom, né, gente? Inclusive, não deixa nada a desejar para o tradicional Galo de Recife-Pernambuco, viu? Bom demais. Mas, infelizmente, eu não consegui curtir o Galo de Manaus, mas quem foi se divertiu bastante. E olha, o calendário carnavalesco aqui da nossa cidade está cada ano mais cheio. São muitas festas e bandas acontecendo pela cidade desde o início do carnaval. E para se despedir, centenas de foliões foram para o bloco do Parque 10, um dos favoritos aqui da cidade. Rodou! As músicas do momento agitaram os foliões, cada um com uma coreografia diferenciada. Nem a chuva desanimou essa turma que lotou a rua perimetral no bairro Parque 10. Cinco bandas passaram pelo palco. Quem estava ali embaixo, ó, aproveitou com irreverência. O carnaval nem acabou, mas já deixa saudades. Porque é uma alegria, é uma folia, é muito bom brincar. Já estou com saudade, é muito bom isso aqui, ó. Cara, a melhor época do ano, é muito incrível. Mistura de tribo, de pessoas, é muito, muito legal. Em cada cantinho, grupos de amigos reunidos e descontraídos. Mas será que dá para aproveitar a folia dançando assim, com amor, juntinho? Dá para dançar, a gente já está casado. Dá para dançar, dá para curtir. O carnaval Manauara, vivido por esse grupo de turistas que ficou até o fim da folia. Todo mundo bem acolhedor com a gente, vale a pena. Quem puder vir, vem, que vale a pena e valeu. O bloco do Parque 10 foi considerado pelos apaixonados por carnaval a melhor folia de rua nos três últimos anos consecutivos. Por isso, vale a pena se caracterizar e curtir os hits do momento. É muito alegre, é só animação nessa banda, é a melhor banda de Manaus, é a melhor. E quem curtiu o carnaval pela primeira vez, garante que quer repetir a dose. Amo o carnaval do Brasil, o melhor, top! Olha, eu estive lá nesse bloco do Parque 10 e foi sensacional, inclusive, eu até fui no palco, cantei, por isso que a minha voz está assim, né? Um pouquinho rouca e a gente se despede do carnaval de 2018 desse jeito, com muita alegria, com muita animação. E agora já contando os dias para o carnaval de 2019, que é uma festa boa, né, meu povo? E olha, daqui a pouquinho tem prêmios para você e também tem receita, né, Ludi? Isso, uma receita bem gostosa e que eu tenho certeza que vocês vão amar, porque a gente gosta de farofa, né? Seja no café da manhã, no lanche, no almoço, no jantar. Então daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai ver como preparar uma farofa de pirarucu com banana frita. Todos os segredinhos para você de salgar o pirarucu a gente vai passar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Então, ó, muda de canal não, a gente volta bem rapidinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri